Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matt e sejam bem-vindos a mais um vídeo de missão de Fortnite E hoje eu vou ajudar vocês com a missão Dance no topo da cabeça de diferentes sentinelas no cemitério de sentinelas É bem fácil essa missão, eu vou mostrar aqui pra vocês Então gente, pra gente fazer essa missão a gente vai ter que cair aqui, ó Do lado do Lago da Preguiça, ó Dá pra ver até os três robôzinhos aqui, deitados A gente vai cair aqui Aqui, ó, pronto, já temos a primeira cabeça A gente só para aqui E faz uma dancinha Pegamos uma Só vem aqui, temos a segunda dancinha A gente também pode fazer o seguinte, a gente vem aqui A gente vem aqui e pula nessa mão Que aqui, ó, a gente já vai cair direto nessa aqui, ó A gente só vem aqui Outra dancinha E aqui, temos mais uma cabeça E só a gente dançar E tá pronta a missão Então gente, esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês E se eu conseguir ajudar vocês Deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo E não esqueça também de deixar o seu like no vídeo E se inscrever no canal pra ficar por dentro do canal E acompanhar todos os vídeos que eu posto Então é isso gente, muito obrigado Espero ver vocês na próxima Aquele forte abraço, valeu Ui Ui E aí E aí E aí